Galera de Marechal, Cândido Brandão, amigão Quinta parte aí, mais um CDzão dedicado aí Nosso amigo Cardenal, amigão, vai vendo Dedicada a galera de Cristalina, Estado de Goiás aí Previsão 10 É a galera puxando a abertura, batata, perecilina e belo prazer Tu põe assim Apeta o mix, é o CD É a galera de Anabes, de mais uma super produção aí Fazendo parte aí da galera dos bitrem, galera do movimento, amigão Solante Fazendim, Estado do Tocantins Aí mais um CDzão que saiu, hein Super CDzão dedicado aí Galera de Marechal, Cândido Brandão, amigão Quinta parte aí do Estado do Paraná Segura Cardenal É o nosso amigo Cardenal Papala American Abraça o peixola aí, hein Pensa num peixe qualificado Vem juntar as duas mulheres pra beijar Abraça aí o Vija aí, nosso amigo Chapinha, hein Homem que vai no salão fazer chapinha Só não pode é chover Abraça o Tocura aí, o Chiru É o nosso amigo Chiru, o homem que dança a dança da chula Abraça o Mário Leitão, amigão Segura Mário Leitão Nosso amigo Cabeção, Picumim É o Cabeção, o famoso estraga brinquedo É o CD da galera do Globo da Madrugada Marechal Cândido, amigão E o nosso amigo Limpa Trevo, tá por aí, tá bem? Segura o Limpa Trevo Abraça também o Trevinho, rapaziada aí Super CDzão dedicado aí do DJ Wagner, né DJ Wagner juntamente e Cardenal BR-153, legal Só os ninjas rodam por aqui Aí o Zô tem que falar, traz o CD pra mim É o nosso amigo Cardenal, hein, representando Câmara Fria Diz que Câmara Fria é igual Coruja E o nosso amigo Leitão, tá por aí? É a galera ali, né, amigão Povo dos Barriga de Aço puxando o tanque ali É nada, que é o povo do Limpa Força Abraça o povão de Marechal, candidato É nada, que é a galera ali, né, amigão É nada, que é a galera ali, né, amigão Deitada aí, e os puxador de liguinha, hein Porro do B-Trem, e os Homem-Aranha Falou meus brothers, tudo de bom Aí mais um CDzão dedicado aí Nosso amigo Cardenal, hein, amigão Vai ver Lady Gagton aí Segura o Cardenal Abraça o Valdir aí Popular parafuso, amigão É o primeirista do Cardenal Segura do Valdir 163, hein Estado do Paraná, amigão É o CD da galera de Marechal, Cândido Rondon Marechal, Cândido Rondon, aí, amigão Segura a Cardenal Marechal, Cândido Rondon, aí, amigão É o CDzão aí da galera que bota pressão na 153, hein Vai ver Segura a Cardenal É o CD da galera da câmera fria Duas responsabilidades, hein É dois motores, amigão O povo que toma a garrafada do Cardenal fica mais ou menos assim, ó Vai vendo Pense num sistema galáxio-mental Pense numa constelação radioativa Acionando a atmosfera e chegando na camada terrestre da Terra, meu patrão E aí, o padrinho do Cardenal, hein O homem é o médio, hein O homem é qualquer um, tá igual picoleta, que bom, amigão Só no ar-condicionado, ali É o homem do gás 134 Quanto isso, vem mais um Vai mais um ali de bela canção do Didi Wagner Dedicada a galera de Cristalina, Estado de Goiás, aí É o nosso amigo Manin, sua F4000 frontal preta Segura Manin, um abraço do Didi Wagner, também do Douglas Galera curtindo aí, o melhor da Dance Music É o CVzão personalizado aí Pelo Didi Wagner, o próprio original Representando a IBR 153, 8ª região, Tocantinense É o Manin e a sua F4000 frontal preta Segura Manin, um uido aí É a galera percorrendo esse lindo e belo verde e amarelo aí Com as melhores cargas, os mais apertados horários, então Cursindo o CVzão do Didi Wagner Botando pressão, que nós não temos preguiça Mas pisa com dois pés, amigão Baby, 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 I love you Baby, baby, please don't go É o nosso amigo Douglas Central de Cargas em Cristalino Postulamá, Postulamá Em Cristalino, Estado de Goiás Um abraço nosso amigo Tazureia, né Foi porque o capacete Tazureia ficou de fora Hum, hum, será que o menino tem a Tazureia pequena? Quando o Tazureia nasceu, a mãe dele falou Ô meu Deus, não sei se meu menino vai andar ou voar Olha o tamanho da Tazureia Hum, hum, segura o uido aí, Douglas O Tazureia vai ser o cunhado do Dogo, né Alô, Dogo Tem caminhão potente aí Vai vendo E o número da Central de Cargas aí, hein Telefone 61-84-95-8209 Telefone da Oi 81-75-9797 vai ser no número da Tim E 9-2-21-5-3-5-3-7-5 Vai ser no número da Claro Central de Cargas do nosso amigo Douglas Central de Cargas aí Diz que o Tazureia pra andar de moto Tem que pegar aqueles negócios de orelhão Ai, como eu sofro E o nosso amigo Gelé Diz que teve que fazer a adaptação no banco, hein Pra caber o menino dentro Caraculho, o tamanho da criança Eu sou no menino rei pequeno Segura, Gelé, bandido Tá vindo mais um aí, rapaziada CD Trevisão 10 Aí mais uma canção, amigão Mais uma dedicada A galera que falava assim Bom dia, eu dirijo uma nave dessa E limpa a beira da pista Vendo as naves qualificadas Passar, hein Hoje tá aí As naves só ouro Frentinha dois dedos do chão Mais um sonho realizado, hein Dugas Essa música vale a pena relembrar, então Agora uma versão do remix Voyage Voyage Vai ver Trevisão E o pé de pano Galera de Leoberto Leal E o Thiago Vandel O homem que fez a viagem Chegou só com as notas em casa Cadê o QSJ, amigão? Um abraço do Lico aí, rapaziada Um abraço do Chiclete aí O homem do NH do Varela, amigão Um abraço do Batata, hein E o Pernalonga tá por aí Segura a Pernalonga Alô, tem aqui O homem que representa Criciúma É a galera que nunca postou A bolinha d'água da Uruana, hein O povo que nunca postou O doze e o doze dentro da água Só não pode buzinar Um abraço do Xande aí Falou, Xande Falou, Xande Falou, Pelu Nunca mais vem por aqui Um abraço do Xerox, hein, rapaziada E o Rapão E o Bolinha de Marília Tá por aí Segura o Bolinha Para mais da Uruana De quem casa, hein Um abraço do Xuxa Segura o Topinha E o Peixão Um abraço também nosso amigo Bob Esponja aí Alô Diego E também o Barbatão, toda a galera aí tá curtindo o sol do DJ Fagner CDzão Trevisal Dance É o ganso E aí a galera da Fota por aí Galé do Fogão, hein? Meirinha FH12 Alô Tid Abraça o Luquinha aí, rapaziada E o Rafinha Nosso amigo Iago também Eu marco a fly, hein? É a galera que não perde um flash, DJ Só na foto, hein? E aí o Luquinha O homem mais grande de Tijuca Cê não falou que é o homem de um giga? Diz que o Luquinha falou pra mulher assim Quer casar comigo? Ela nem de menino eu gosto Cê nós evita Tá vindo mais um então aí Previsão Dance É mais um Cerezão personalizado que chegou aí Dedicada a galera da quinta parte do Estado do Paraná É a galera puxando verdura Batata, perecelino e belo prazer Alô Chinelo, alô Frodão, alô Pernalonga É o Chinelo, o Frodão e o Pernalonga Então aí É também um dos fãs do DJ, hein? Sanfoninha, Alquilê Nosso amigo Frodão diz que grita pelas ruas aí, hein? Sanfoninha, Alquilê E aí É o nosso amigo Pernalonga, hein? Com a Mercedes mais qualificada Então aí do Estado do Paraná Pensa numa Mercedes louca, amigão Traseiro ribado até umas horas Lameirão, vai vendo É o nosso amigo Frodão desbanjando o talento Com a sua Mercedes qualificada aí Um abraço pro Vitor Cachorrão Alô Vitor Cachorrão, um abraço do DJ Wagner Toda a galera aqui do KM 514, Estado do Tocantins Mesmo 513, Alquilê A galera que gosta de acelerar e colocar pressão É só vir pro lado de cá que tem espaço, hein? Um abraço pro Vitor Cachorrão, um abraço do Jogê Um abraço também é nosso amigo Faro aí, né? É o nosso Faro aí É o nosso amigo Faro e o Watson preto então aí Segura Faro É o nosso amigo Faro, né? O homem que nunca deu um KM na vida O homem que nunca deu um Ponteiro Piscou no 125 ali, vai vendo É o nosso amigo Faro aí, três por semana, amigão Luiz Eduardo Beileus Bahia É três por semana Quem não aguenta bebe leite É mais um CBSão personalizado pra galera do Paraná, hein? DJ Segura mais um aí Aí mais uma mega produção Mais um CBSão dedicado aí, galera que curte o som do DJ Wagner Tu põe assim Um abraço do Ceará e o homem dos espetinhos, amigão Diz que depois que o Ceará abriu-lhe o espetinho Acabou os gatos da cidade tudo O nosso Paulão é eterno, é recordações, hein? É eterno, é recordações do Paulão que botava pressão Pelo destino de Belo Brasil com a galera, hein? Falou, Paulão, nós se acham por aí na atmosfera E o nosso amigo Cavalete, hein? O homem quando era pequeno tomou uma dose de super bom, hein? Apregou a língua Ai como eu sofro Você não falou que eu tomo um chá de pedra úmida Tu, tu, tu É o CD da galera de Itupan Agora eu sou azul E junho se sente como novembro Então eu não posso acreditar Olá, sou o Márcio Caduva, hein? O homem que puxa os discos voador pro Belém Pensa num povo pra comer ovo ali no Belém É no vinil Mais um celezão personalizado, hein, migão? Dedicado aí Galena de Itupan Abraço nosso amigo Missa, hein? O homem que nunca foi na igreja da vida Falou, Missa Vai lá só pra comer o pãozinho da hortia Abraço do Dunga aí Trabalho livre, hein? É livre Por aqui DJ Wagner, né? BR-153, KM-514 Restaurante Fazendinha Só os ninja roda na 153 Aí os outros falam, traz um CD pra mim É os motorista nacional e os estadual, hein? Só anda no estado Ai, como eu sofro Olá, rapaziada de rancharia aí Família Lobo, hein, DJ? Segura, Lobão Dizem que o R.A. do Lobão Agora é o bunda moiada, né? Dizem que tem que sair pra fora da cabina Pra abrir a cama Aí pega sereno nas costas Abraço do Carlinho doido aí E o Dodd também, hein? Galera da 153, Miguel E o Xande, o menino do ronco Passou na matinha e mandou botar um direto Cadê a 30, Solinha? Solinha, o homem da 30 E o Zelão, hein? O homem do curso da bosta O homem que mexe na bomba Nada, só com a chave de febre E um alicate na mão, hein? Vai ver Falou, Zelão, bandida Rapaziada aí Tá vindo mais uma É a galera que curte o som do DJ Wagner E bota pressão por todo esse time de Belo Brasil Tapetão Mix, é o CD Aí já começou a safra do abacaxi, hein? Negócio de floresta do Araguaia, Mira Norte É a galera puxando aí Negócio de coroa do Chacrinha, amigão Enquanto isso, o bota d'água traz palmito Aí começou E o nosso amigo Leréia tá por aí O homem que tem a taba da randão, amigão A randão deu até a taba pro meu amigo Leréia, hein? Fazer o moído Eu sei como é que é Falou Leréia, falou galera É o super Cerezão dedicado aos fãs do DJ Wagner Por todo esse limite do Brasil É mais um Cerezão personalizado, amigão Só tem na 153 E os originais só tem com carimbo, né? Vai, velho É mais um lindo e bela canção dedicada ao povo Toda a galera que curte o som do DJ Wagner Tapetão Mix, é o CD Make you wanna leave Make you wanna leave Make you wanna leave Aí o povo da TNP, tá por aí? Um abraço salsicha aí, galera da TNP, amigão TNP Transporte do Negão da Pê Salsenha, cara Pronto, valei Diz que o G10 deu 50 Me treinou o povo da TNP O Negão começado, hein? Vai, velho E a Mercedes lançou um caminhão novo agora, hein, Miguel? É o Pestana Negócio de Actros Você não falou que eu quero abraçar o dedo com essas duas Pestanas? Ah, começou Abraça a galera dos Pestanas E o Costelejo Desculpe porque o Costelejo vem com a de fábrica, hein? Diz que se abrir os vidros ele para Ai, como eu sofro Você não falou que o Costelejo tem dois estágios no freio motor Um com o dação no freio motor E o outro estágio com o WSV É abrir e parar É mais um Cerezão pro povo Bota a pressão, DJ Aí, se não é tudo certinho por ali O mês que vem o DJ Vagner nos arrancadões, hein? Arrancadão de caminhão E o negócio de Santa Catarina Juntamente o pessoal do Pedro, né? Vai vendo o oi É o CD da Pedão Mix É a galera de Anápolis Mais uma super produção aí Um abraço à família Cosméticos É o nosso amigo shampoo Também o condicionador e a branca de neve É a galera de Anápolis Batando pra gembrar É a galera que desbanja talento aqui na 153 Segunda do shampoo Um abraço, hein, meu brother É a galera originalizada aí O original não pode se desoriginalizar Olha, sentado É isso aí Um abraço à pequena Eduarda também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E é isso aí E é isso aí Um abraço à família Cosméticos O formigão do Iveco E o Japão É a galera agregada na Lupe Pereira aí Falou, formigão Um abraço, meu brother Também fazendo parte da galera É isso aí O chapo ficou com ciúme aí Do gladiador Mandou divulgar o vermelhão É, 1620 é o que liga aí também, meu patrão Bomba do 35 Diferencial Rocoel Ah, calcula a pressão que a nave tem É a galera desoriginalizada É, porque o original nunca se desoriginaliza Falou, meus brothers Um abraço à galera da Novena Napoli aí Falou, cara Tudo bom É isso aí Um abraço à galera da Lupe Pereira aí Falou, meus brothers É isso aí Um abraço ao Zemela Júnior Cabeção Segura do Júnior Cabeção Um abraço ao Zé Antônio Zói de Lua aí É o Olhos de Lua Carcule, meu patrão Um abraço também ao Bicicleta É isso aí Um abraço ao K10 O Camisa 10 o Elias aí Segura, Elias A galera da Loupe Pereira aí Falou, meus brothers Fazendo parte da galera de Anápolis Senta a dor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O planeta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai, como eu sofro Ai, tá vindo mais uma planeta Pra qualificar mais esse CDzão, hein Aí, galera, vou finalizando mais um CDzão por aqui Fica por aqui as vozes do DJ Wagner Restaurante Fazendinha, Estado do Tocantins Aqui localizado no KM 514 PR 153, hein, galera Um abraço, meus fãs, meus trutas, meus chegados Toda galera que curte o CDzão do DJ Wagner, aí Falou, galera, um abraço, hein, migão Meio do ano estamos aí com mais um super CDzão pra galera Aí, o Nobese, Ritz Paredes Atendendo a pedido do meu amigo garotão que deu essa ideia aí Aí, a última música pra finalizar É o CDzão manipulado dentro TKS, TKS, galera DJ Wagner por aqui, o próprio original aí É mais ou menos assim, é mais ou menos assim, DJ Solta o som Como eu disse antes, um abraço aí a galera dos barracão de zinco Guanelheiros, barriga de aço, galera que puxa o pé rachado também Aí, a galera que puxa o travesseiro do presidiário aí, o cimento, né Um abraço aí, galera, galera da Câmara Fria Enfim, todos vocês que percorram 153 A rodovia mais espadalada do globo terrestre aí Que passa aqui no restaurante Fazendinha E dá um alô, dá um vídeo no DJ Wagner CKS, galera Fala Tudo de bom